Salve, salve, rapaziada, Ximaster na hora da parada é o seguinte, eu vou ali, eu vou ali fazer uma abraçagem itinerante e econômica, porque é dentro de Marília. Vem comigo, cerveja pra nós. Eu já fui ali e o ali é aqui, e a parada é o seguinte, hoje estou na mansão do alienígena, é tão alienígena que sai tropeçando nas porcarias, porque é tonto. E é o seguinte, fazer uma abraçagem hoje com o Guilherme Zafa, nosso parceiro aí do canal, nosso marilhense, meu amigo, e vamos desenrolar a ideia, porque com ele cada mergulho, digamos assim, é um flash. E com esse babaca eu só dou risada, então eu vim na casa dele, me convidou e vamos desenrolar a ideia. Só que é o seguinte, né, eu vou entrevistá-lo, vamos ver o que ele tem de melhor pra falar hoje. Pera aí. Salve, salve alienígena! E aí, gente? Guilherme Zafra, você tá bom, fio? Tá sumido, né, do canal, né? É, daquele jeito, é porque eu não tô dando espaço pra quem tem problemas mentais, não. Deixa que eu tenho que fazer a progressão da bagaça. Eu ia tanto lá na sua casa, agora até que enfim a itinerante veio até... Então, mas aí é que agora você não faz mais 5 litros só, né? Não, agora é 7. O que você tá tomando aí? Cafézinho? É uma stout, né? Ah, que mentiroso! Guilherme, deixa eu perguntar pra você, você comprou essa casa aqui ou você foi abduzido? A gente comprou, nós compramos, eu e minha esposa. Ah, bom, eu pensei que você tinha sido abduzido. O alienígena Guilherme Zafra. Ô Gui, deixa eu falar pra você, mano. Lança. E agora que você não faz mais 5 litros, houve aí uma progressão, um negócio que... Eu sou suspeito em falar porque eu sempre fiz muito. Mas como que tá sendo essa pegada se você ter migrado pra fazer mais litros aí, mano? Pô, é... Diferente de você que já começou com 50 lá, eu sou um pouco mais normal que se fazer aos poucos, né? Eu comecei com 10 ali, vi que não tava dando conta. E aí acabou que, enfim, ganhei uma panela maior e aí agora tô na minha casa, né? Que antes eu fazia na casa de mamãe. Então tinha o processo de trazer pra cá, era complicado. Agora, graças a Deus, consegui arrumar o cantinho ali que vocês já já vão ver. E agora dá pra fazer braçagem aqui, aumentar a quantidade. Pogui, mas é tipo assim, ó, pra todo mundo... É isso aqui que eu vou falar pra você, é até uma ideia pra gente trocar sobre quando o cara quer aumentar a produção. Mas, cara, envolve muita coisa, né, mano? Ah, não, é sempre... A gente que é cervejeiro aí, sabe, né? Fazer cerveja é um hobby que não é um hobby barato, né? Por mais que a gente... Exatamente. Que até a ideia do seu canal seja baratear as coisas, a gente sabe que vai gastar dinheiro. Outra coisa que você não tinha, não te importando, que era o lanço do QG Eleitor. Então você não tinha... Agora você tá com a geladeira extra, porque você tá fazendo sua casa. Aí um fogão extra, as panelas maiores... Mano, a pegada é seca, né, velho? Não, é aquilo, é um passo de cada vez, né? Então comecei com a questão da panela, guardei ela ali, parcelei. Aí agora não, agora é a hora da geladeira. Aí foi, comprei a geladeira, enfim, aos poucos... Quem tá aí do outro lado sabe essa vida de cervejeiro como que é, né? Não dá pra você ir comprando tudo, é um passo de cada vez. E agora, graças a Deus aí, oportunidade de você vir acompanhar a minha abraçagem aí. Beleza. Ó, deixa eu falar pra você, eu sei o que aconteceu, mas eu não vou deixar de perguntar. Porque eu não mando recado. Vai caguetar, olha lá. É, mas a camiseta, o Timing ganhou ontem? Ah, foi. Ontem virou, né? 4x2 e fora o Corinthians perdeu, né? Então por isso que eu dormi com essa camiseta e te recebi com ela também, pra dar uma moral aí pro palmeiro. Eu sabia que vinha essa. Ô Gui, que cerveja... Ó, mas não mente não, hein? Que cerveja que você vai fazer aí pra nós? Você quer a verdade ou você quer... É, a verdade e depois eu quero que você fala os ingredientes. Tá, eu ia fazer uma session Neipa, que foi aquela que você fez no seu canal. Certo. Só que aí eu tô com dó de usar muito lúpulo e budei pra uma American Wheat aqui que a gente vai desenrolar. Certo. E essa American Wheat aí, fala pra mim o que você vai usar nela que eu já tô rindo só de imaginar, porque eu vi aqui. É, seguindo o BJCP, né? A gente sempre segue os padrões ali. Certo. O que acontece? Como eu ia fazer a session Neipa, eu ia botar a veia e ia ficar com uma graduação ali, uma OG um pouco mais baixa, né? E aí a American Wheat eu quero subir um pouco a OG dela. Então como aqui em Marília não tem Brew Shop, eu tive que adaptar e colocar um meio quilo de flocão ali pra... Então vai ser uma puta American Wheat top com flocão. Com flocão e vai ter a dry hop, que eu não ia nem fazer, né? Exatamente. Aí já é crime, né? É, como a gente fala, a gente é livre pra ousar, né? Mas com você eu dou risada porque você é meio improvisador também. Mas isso é culpa sua, cara. Você fica fazendo cerveja no modo loucão, a gente quer fazer também. É, mas a gente deve ressaltar que meus remédios tá tudo em dia, o senhor tá? Então, pra quem não fez nem teste do pezinho, então tem nem o que discutir, né? Na minha receita vai duas gotas de Rivotril. Jesus! E vai fermentar com o quê? Também é adaptado, né? Eu ia usar o S04, só que aí devido ao prazo aí que eu quero levar numa festa e tal, que vai ter aí, a gente vai usar aquela voz. Primeira vez usando o Kevike e eu fazendo com o Kevike, né? Então vamos ver qual que é a pegada aí, você depois vai experimentar. Então beleza, então fala pra mim, quilos e quilos aí do material. Pra 20 litros, né? Vai dar 22 ali, mais ou menos, finais, né? 3,6 kg de malte pilsen, 1 kg de malte trigo, 500 gramas de flocão e aí eu tô usando ali 50 gramas de malte cristal ou caramonique 3. Muito bem. Então beleza, então vamos nessa abraçagem aí e já vamos tomar uma também pra molhar um pouco as palavras e demorou. Por enquanto estamos na abraçagem ali, depois partiu lavagem e fervura e vamos que vamos. Falando isso, eu preciso ver ali que eu acho que vai ficar quente. E vai que vai. E vai que vai. Jurássico abre no dente, gente. Pra não contaminar, né? Isso aqui não vem me ajudar, não. Não, eu não tô aqui pra trabalhar não, filho. Só tô aqui pra ver mesmo. Trabalhar, eu trabalho em casa. É o seguinte, eu transfiro esse pra cá. Aí, rapaziada, o cara lembrou de usar nas panelas, mas nos baldes continua micro. Hora de levantar o papai no ar. Hora de levantar o papai no ar. Trabalho escravo. Bicho, aí eu quebrando a casa do cara, irmão. Bicho, aí eu quebrando a casa do cara, irmão. Não vou brigar com você que já tava quebrado. Graças a Deus. Pisei no ralo aqui, ó. É o elefante pisando na formiga, é foda, né? Aí aqui, ó, a gente deixa um pouquinho. Agora você... Não pode apertar o soco, tá se lascado. Ô, Guia, por isso que você faz musculação. Por quê? Pra ficar fortico aí, ó. Então, acabou que tivemos problemas aí, né? A gente faz as coisas, acaba perdendo. Eu perdi minha peneira. Não pedi pra você trazer a sua, porque eu só assim. Eu também. Traz levedura. Nossa, traz levedura. Traz uma peneira lá. Aí é zoado, hein, velho. Sai fora. Aqui, ó, só o excesso, joga pra cá. E aí, ó, lavagem raiz. Isso. Aí é o que eu falo, rapaziada. É o que eu falo pros outros, ó. Já que você quer lavar, eu não lavo em pouca quantidade. Mas quer lavar, lava certo, ó. É o que eu sempre falo. Isso é lavar. Mano, ficar com essas ideinhas de jogar aguinha no bag. Não, isso aqui é lavar, ó. Aí pega a colher, já dá uma agitadora, lavou de verdade, ó. Dá uma mexida aqui só pra... Aí sim. Aí depois ele fica os linguarudos falando que eu sou contra a lavagem. Não, eu sou contra a lavagem mal feita. Não, e aí é o que eu falo. Você tá falando da questão de crescer o sistema, né? Eu abraçava nessa panelinha aqui de 20 litros. Isso. Ganhei essa maior, acabou ficando pra abraçagem. Essa daqui eu uso agora pra lavagem. Exatamente. Então agora é só aqui, abra a torneirinha, que isso aí eu jogo pra cá depois. E aí tá lavagem. Esse é o lance. E vamos que vamos. Partiu, lupulagem. A não sei quanto aí, Zé Mandioca. É, Zé Mandioca. É, faltando 20 minutos, 20 gramas de mosaic. Beleza. Foi. Partiu, última lupulagem. Final de fervura. Desligation. E os motores. Mais 10 graminhas de mosaic, só pra dar aquele títer. E partiu o resfriamento. Já começou o resfriamento, já tinha deixado o shiller, né? Ó. E agora aqui que tá a mágica. É o lance do gelo com água geluda. Isso, pra economizar a água, eu boto o gelo na água ali. Começo o recirculamento. No começo eu tiro metade. Maravilha, hein? Aí depois ele vira um fluxo contínuo aqui. Eu consigo deixar... Olha o chinelinho dele, olha o chinelinho dele, olha o chinelinho dele. E vamos que vamos. Para dar o seguinte, Zafra, obrigado pelo convite, irmão. Finalizamos aqui. Lógico que tá terminando de resfriar, onde tem que chegar. E vai inocular a levedura. E nós vamos ver o resultado logo mais. Mais uma vez, irmão. Obrigado, satisfação total, beleza? Tamo junto. E depois você posta o resultado aí. Tá, demorou. American meat de mandioca. De milho. De milho. A mesma corna que vai ficar aí. Beleza, mano. Vamos ver o sistema de recirculação aqui. Quanto que tá aqui, ó? 32. Já tem cinco. É, realmente. Já. Já baixou bem aí, ó. Daqui a pouco nós chegamos. Beleza, rapa? É nóis. Salve, salve, rapês. E Sheemaster na área. Parada é o seguinte, mano. Vamos experimentar American wheat do Guilherme Zafra, certo? Porque o bicho é louco. O cara fez com um flocão. Mas o que seria do mundo se não fosse os loucos, né? Um salve pros doidão. Lançou o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Copinho pequenininho aqui, ó. Tomar American wheat aqui, ó. Tomar vás. Vamos ver qual é que é. Eita lasqueira, hein? Já devem imaginar porque tá dessa cor. Porque o doido da cabeça ainda meteu gelatina. É bem a cara dele. Ó. Eita lasqueira, hein? Vamos ver. Alô, laranjada. Olha. Caramba. Ela tá um pouco seca. Laranjuda. Carbonatada tá bem porque foi o pai que carbonatou, né? Faz uns dias já também, larguei lá. Caramba. Apesar da laranjuda aqui, eu tô sentindo, como sempre, né? Cada lupo dá um pouco de alguma coisa. Tem um herbalzinho no fundo. E tem até um terrozinho. Bem de leve. Nem sei se o lupo dá isso, mas eu tô sentindo. Na hora de experimentar, né? Na hora de beber. Só que no cheiro, cítrico, casquinha, casquinha, não, cascuda de laranja. Agora, pra estragar o bel prazer do zafra, vou mostrar. Pra estragar o bel prazer do zafra. Cachorro do cacete aí, não para, né? Tá aí. Aí, Guilherme. Vamos turvar a bagaceira aí, compadre, ó. Vamos turvar. Ó, espuma cremosa. Cara. Coisa linda, hein? Vou falar o seguinte, meu. O bicho é loucão, meteu flocão. Ele ia fazer uma receita, mudou e fez outra. Pra mim não interessa. Viva os loucos, viva os doidão da cabeça. Eu quero agradecer dele ter me convidado e deixado eu adentrar na sua casa e fazer cerveja itinerante em Marília, na minha própria cidade. Onde poucas pessoas valorizam a gente, mas a gente tem uma minoria, uma minúscula minoria que valoriza a gente, gosta da gente e convida a gente. Beleza? Tamo junto, valeu. Valeu, Guilherme. Valeu, rapaziada. Grupo Cerveja pra nós, ó. Aí, ó. Nós que passamos anos pegando no pé do Guilherme Zafra, que fazia 5 litros, ele migrou para os 20 litros. Só tem um problema, que ele manda pouco. Quando ele vem em casa, ele leva muito. Quando vai trazer, traz pouco. Tamo junto. Fui chacoalhar, começou a bolhar a sujeirinha, mas não dá nada. Olha que amarelão bonito, mano. Pelo amor de Deus, hein. Tamo junto. Cerveja pra nós, American Witch. Cerveja itinerante. Cerveja do Guilherme Zafra. É nóis. Cerveja do Guilherme Zafra.